Hoje, a Comissão de Campanha ICUS é o candidato ao presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Tachitolo, com os militantes e apoiantes de Europa Corp Mianfretiline. Hoje, o presidente da Tachitolo é o quarta-feira, mas o candidato é o Dr. Jafatin. Hoje, o presidente da Tachitolo, com os militantes e apoiantes da Tachitolo, hoje, viva Luolo, para o gás motor, convite, saia a estrada, hoje, o presidente da Tachitolo, com a animação, cantando o Dr. Jafatin, hoje, o candidato é o Dr. Jafatin, campanha. O candidato é o Dr. Jafatin, campanha, militante é o Dr. Jafatin, no Tebedain, do Ircultura, no município dele, hoje, viva Luolo, hoje, acompanha o Hanano, hoje, o Dr. Jafatin, não é o Dr. Jafatin, primeiro Rondadeit, mas porque o Dr. Jafatin, é o Dr. Jafatin, que a Tachitolo, é o Dr. Jafatin,keit, não é o Dr. Jafati, e o Dr. Jafatin, Antes de ouvir o primeiro partido, o Dr. Jafdin, o Dravanto com o secretário-ろcado Bonifio da Tachitolo, também a militantes e apoiantes. O que voc poster straws devem para sinepositória, com a gente, O participante é o candidato que hoje, Obrigado. Obrigado.